Na tentativa de fugir do Shadowban, que o canal sofre, a missão agora é monetizar um outro canal chamado Não Sou Geek. Se você ainda não está inscrito, se inscreve lá no Não Sou Geek. Se você já é inscrito, assiste aos vídeos para que a monetização aconteça o quanto antes. Faltam ainda mais de mil horas para atingir a monetização do canal. Porque a intenção é que aquele vire o canal principal assim que a monetização dele ocorrer. Então se inscreve lá e assiste aos vídeos. Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. A gente sempre ouve, né? É, porque no Japão não tem mimimi, no Japão não tem frescura, no Japão isso, no Japão aquilo. Nha, 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 no Japão, Japão, Japão. Né, a gente sempre ouve isso, maladores de japonês. Aí eu vi essa matéria que a Secretaria de Educação de Hiroshima retirou o Game Pass Descalços dos materiais escolares. E aí usaram como motivo a falta de tempo para contextualizar a obra durante as aulas. Então foi anunciado lá pelas Secretarias de Educação da Prefeitura de Hiroshima que eles vão remover o Game Pass Descalços do Programa de Educação pela Paz. Que é voltado para alunos do ensino fundamental. O motivo alegado é essa questão, né? Porque, pô, precisa contextualizar, não tem tempo hábil, bababá, bebê, 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 e não faz parte da realidade das crianças. Usar o negócio não faz parte da realidade das crianças. É de uma estupidez tão grande. É óbvio que não faz, é história, e por isso tem que ser estudada. Por isso tem que ser mostrado. Porque não faz parte da realidade. Nossa senhora, hein? É, porque é o Japão, o Japão. Aí é o Japão. E aí a mudança sugerida é que no lugar do Game Pass Descalços, tem fotos da família de uma mulher antes e depois da bomba atômica. Que aí seriam mostradas nas salas de aula. Obviamente que teve um pessoal que reclamou disso, né? Muito óbvio. E aí, na verdade, a gente vê que não tem nada a ver com tempo, contextualização, nada a ver com isso. Segundo informações, a prefeitura tinha levado em consideração a opinião de um sobrevivente, de um grupo de sobreviventes, que considerava o mangá com viés ideológico, para um só lado. Que os materiais tinham que ser neutros politicamente. Não existe material neutro. Você pode mostrar os dois lados, mas material neutro não existe. E aí outros grupos também atacaram o mangá anteriormente, porque falam que ele é cheio de ideologias suspeitas. E, obviamente, é por conta das críticas feitas pela história do ultranacionalismo japonês. Que, meu, foi um grande fator da entrada do Japão no eixo. E também tinha muitas similaridades com o programa, as ideologias do bigodinho. Então, na verdade, as pessoas que reclamam desse viés ideológico são pessoas que, no fundo, apoiavam. E ainda apoiam esse ultranacionalismo, que fez com que o Japão depois fosse prontamente humilhado na Segunda Guerra. E aí a gente vê como esses boçalinos extremistas ferram tudo que tocam, né? Aí pegam uma história que é importante. Na verdade, a história contextualiza muitas das coisas. O ultranacionalismo japonês, o que que isso levou, né? As consequências disso, a entrada no eixo, né? Obviamente que essa parte mais histórica não é abordada. Mas não é difícil pra um professor contextualizar isso em uma aula de uma hora. 50 minutos, na verdade. Não é difícil um professor contextualizar isso. É muito simples. Muito simples mesmo. A partir do momento que leram o mangá, é muito simples contextualizar tudo isso. Mas, né, tem um viés ideológico, ideologias suspeitas, não, ideologias suspeitas, né? Do Japão ter entrado na guerra e, principalmente, ter tomado duas bombas atômicas na cabeça. O mangá, ele foi publicado lá nos anos 70, no Japão, né? Entre 70 e 80 e virou uma das obras mais importantes do ataque de Hiroshima, né? Da bomba atômica. E o autor, ele é um sobrevivente de Hiroshima, né? Ele perdeu quase a família dele inteira na ocasião. E ele acabou criando esse mangá por conta das suas experiências, que resultou em 10 volumes. E um filme. O filme é dos anos 80, se eu não me engano. Apesar de ter um traço bem, bem, assim, zoadinho, né? Bem dos anos 80, esse filme eu indico. Então, cara, é um absurdo. É um absurdo. É o... E aí, como é que faz, né? Mamadores do Japão. Difícil, né? Difícil. Uma pessoa que concorda com um negócio desse, tá de parabéns, viu? Tá de parabéns. Então é isso aí. Deixe comentário e até a próxima. Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir pra você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com.br Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta do... Virou um ban, praticamente, feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos. É recomendado para um número muito pequeno de pessoas. E isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente. E, consequentemente, a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando. E, meu, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.